Bom dia pessoal, bom dia! Bora trabalhar? Vamos dar uma agilizada aí, hoje é segunda-feira, são aqui em Los Angeles, são 9 e 15 da manhã Hoje é segunda-feira, dia já nem sei se é 27, 28, eu acho que é 28 hoje Tá bem nublado, serração forte, vamos devagarinho aqui, pra aprender uns caminhos novos aí Vamos fazer o que temos aí por enquanto nos vídeos, a gente tá meio... Tô usando o sistema Waze Aqui é zona de 30, tem que andar 30 km por hora, não pode... E funciona, funciona a lei aqui desse jeito Tá um pouquinho frio hoje, mas não como deveria O pessoal falou porque que não coloca o GPS em português É porque você tem que, quanto mais você ouvir a língua, mais você tem que... É... vai se adaptando, o cérebro vai criando... Criando as situações, então se você ficar viciando na língua portuguesa É... você acaba não aprendendo muita coisa, então você tem que... Tentar se esforçar pra entender o máximo possível Que são... Ninguém... Praticamente ninguém fala aqui português, então tem que... Tem que se adaptar à língua... Tem que se adaptar à língua portuguesa... Francesa... Tem uns trechos em obra... Fazer um retorninho ali na frente... Tem muito Subaru aqui, esse aí é um dos maiores bancos da Suíça, UBS, já falei em vídeos anteriores, deixa eu ver aqui, o carro é meio ruim, parece muito reflexo aqui do painel aqui, mas dá para ver um pouco os vídeos, tem que ficar esperto, tem muito radar, a gente não conhece bem as estradas, tem que andar devagarinho, tomar cuidado, porque aqui fez cagada aqui, o cara se complica todinho, viu? Depois eu vou na panificadora, comprar um pão, deve estar em torno de dois graus agora pela manhã, mas não nevou ainda, mas estamos entrando no inverno agora, na verdade, estamos entrando no inverno, vai ficar cada vez mais frio, e essa humildade aí começa a tendenciar pra nevar, pegamos aqui acho que no final de semana com muita neve, logo no inicio e depois não nevou mais, está um clima bem modificado, deixa eu abrir se arruma aqui que está muito, esse reflexo aqui da bordinha prata aqui, ele reflete em cima, não dá de ver, né? aqui não tem álcool, aqui os carros ou são movidos a gasolina ou a diesel, tem muito automóvel aqui que é movido a diesel, também dá muitos problemas, os carros da Renault, da Peugeot que predominam praticamente os carros populares, né? Então, se acha bastante carro a diesel, carro automóvel pequeno, tem uns que prestam, outros não prestam, então é muito relativo, tem Peugeot, tem Renault a diesel, tem Laguna, que são da Chevrolet, todas as marcas aí tem carro a diesel aqui, é permitido, só que são carros bastante problemáticos também, né? Então, dependendo do tipo, é um bom carro e dependendo do carro é uma porcaria, olha a neblina aí, tem uns carros aí que mudam o nome, esse Laguna aí, parece que é da Renault, é um tipo um Grand, Grand Laguna, coisa assim, tem a vez o mesmo modelo, mas muda o nome, então, nossa, que fechou de neblina aí, a gente tá subindo aqui, lá de onde eu moro, vou acender os faróis aqui, porque neblina, aqui a zona de 60, já falei que eu vou pegar esquerda, devagarinho aqui, tá, tá bravo, bastante neblina, olha como tá fechado, dá um pouquinho de trânsito aqui, tá tentando desviar o trânsito aqui, pra esquerda vai pra Neuchatel, ia filmar uns caminhões hoje pra vocês aí, mas tá muito neblinona aí, olha um Suzuki, muita neblina, o GPS ele tá alertando, já que tá super neblina, então, como eu tava falando, o pessoal viu em alguns postos aí o preço do combustível, gente, não dá, eu já falei em outros vídeos aí, a comparação de combustível com combustível do Brasil, se você analisar, é bem mais caro, só que você tem que levar em consideração é o que você ganha aqui, você paga 1,80 francos ou mais o combustível, mas você não, você ganha bem mais, né, você não ganha um salário mínimo daí, olha que estão vendo aquela viatura lá, bem no cantinho lá, que tem um laranja, fosforescente, polícia, nossa, tá muito, parece um carro tunado, o carro da polícia, jandarmeria, nossa, igual tipo na Argentina, né, jandarmeria, lá também tem um jandar, lá é tipo um exército, né, aqui, dá um pause, muita coisa aqui, muita neblina, o GPS tá, tá ficando maluco aqui, deixa eu ver aqui, beleza, eu gosto de frio, viu, aqui eu não, tô em casa, precisa neblina, tá em clima de feriado ainda, então, tá, muita gente quase não tá trabalhando, tá muito paradão, tem movimento sim, mas não tanto quanto durante a semana, né, normal, então, aqui a área escolar, travessia de pedestre, sempre ficar atento, dando uma olhadinha, aqui gente, pra enviar alguma coisa do correio pro Brasil, é, é incrível, é praticamente impossível, se paga muito caro, e também tem, é, os impostos são caríssimos, e às vezes pelo correio normal, capaz de nem chegar, viu, tem que mandar pela DHL, paga, é, muito alto a taxa de imposto, até dinheiro pra você mandar, enviar lá pra cá, você paga uma fortuna, viu, aqui tem, ó, a temperatura lá em cima, ó, um grau, tá quente aqui ainda, hein, valeu, galerinha, um abraço pra vocês, estão fechando, ó, o Mercedão ali, ó, um Actros, vamos fechar o vídeo aí, tá quase dando 10 minutos, com as duas câmeras só filmam até 10 minutos, e daqui a pouco eu faço outro vídeo pra vocês aí, bom dia, tudo de bom, boa semana pra todo mundo.